Vídeo reclamação, população tem voz e vez, vai lá. Pode falar, o que está acontecendo? Oi Neto, boa noite. Eu é Neuza que está falando aqui da rua Higienópolis. Eu estou com um problema com uma árvore que já faz uns três anos que já foi pedido para cortar essa árvore. Só que a gente construiu um barracão e alugamos. Só que a pessoa que alugou é uma oficina mecânica. Só que o caminhão chega lá de guincho para descarregar a condução e não tem como descarregar. Já foi feito, meu marido já foi umas pardas e veio na prefeitura. Diz que vai cortar, vai cortar, vai cortar, mas até agora a gente não conseguiu. Gente, olha só, há quanto tempo aí esperando a solução, né? Esperando que se resolva uma árvore aí prejudicando a residência, que na verdade é um barracão, um barracão comercial, está alugado. E o pedido da moradora. Nós vamos encaminhar para a prefeitura municipal esse pedido, fazer novamente essa questão aí de o fiscal até o local para poder examinar a árvore. E aí, de fato, se for o caso, retirar essa árvore para facilitar a vida dessa senhora. dando prejuízo ali na Higienópolis, né? Na rua, residência na rua Higienópolis. Vamos fazer, então, essa reclamação até o Sedema. Espero que o Sedema vá até o local resolver isso o quanto antes. Está aí o pedido que ela fez em 2020. É, né? 2020, gente. É, é, transtorno tanto para ela, que é a proprietária, né? Ou para o locatário, né? Para o locatário, exatamente. Com certeza. A gente encaminhou, estamos aguardando, viu, dona Neuza, a resposta aí. Tomara que a Sedema vá até o local para fazer a retirada da árvore. Tchau, 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 tchau.